Olá, meu nome é Larissa. Olá, meu nome é João Vitor. No Momento Genética de hoje falaremos sobre alguma das doenças genéticas frequentes entre cães e gatos. Uma delas é a displastia coxa-femoral, uma doença degenerativa que afeta as articulações do quadril de um ou ambos os lados do animal. Ela é causada por uma má formação de origem genética que envolve principalmente estruturas como a cabeça do fêmur, a cápsula articular e o acetábulo. Embora possa afetar qualquer cachorro, algumas raças têm mais predisposição como o Golden Retriever, o labrador e o pastor alemão. Os felinos também podem ter a doença, mas é bem menos comum do que nos cães. A displastia coxa-femoral é uma doença genética hereditária, ou seja, os genes que os cães herdam dos seus pais. Pelo menos um dos pais deve ser isento da doença, pois isso dará mais segurança e a chance de adquirir um filhote displásico será menor. Porém, mesmo o pai ou a mãe sendo livre da doença, ainda há a chance da ninhada ser displásica. Assim, conclui-se que a maioria da displasia coxa-femoral é uma doença complexa, que requer um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Esses e outros assuntos são discutidos na disciplina de genética animal aplicada do curso de medicina veterinária da PUC Goiás. Música 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 Música